Olá, população Nova Chavantina, hoje nós, conselheiros de falar, tomamos posse do mandato da eleição de 2019, estão muito satisfeitas, graças a Deus foi resolvido e estamos aí na luta para trabalhar de novo juntamente com a população de Nova Chavantina. Bom, no momento eu só tenho que agradecer a população de Chavantina que mais uma vez confiou em nós, que nós estávamos aqui numa pendenga danada, mas graças a Deus já foi resolvido, né, agradecer a Deus e é esse promotor que deu uma força enorme para a gente estar aqui hoje. Olá, população rápida aqui à posse, mas assim, estamos satisfeitos, depois de um ano e pouco aí no aguardo, na espera, e também para somar o que vocês precisarem, estamos à disposição. Olá, bom dia, povo Chavantinense, eu só tenho que agradecer, estou muito feliz, depois de um ano e dois meses, a gente, estamos tomando posse e estamos aí para trabalhar, quando precisar. Olá, população de Nova Chavantina, quero em primeiro lugar pedir desculpa a todos os conselheiros aqui pela demora dessa posse, que demorou aí mais de ano, mas estamos aqui para trabalhar juntamente com todos vocês. Bom dia, eu estou aqui representando a nossa primeira dama e secretária de assistência social, Fernanda Rios, Quero parabenizar todas as conselheiras, conselheiros, né, parabéns e estamos aí, secretaria de assistência social é parceiro. Então, eu estou muito contente, o Bang também, né, e todos os conselheiros aqui, a gente roga a Deus por eles, para que possam fazer um belo trabalho com o apoio do promotor, com o apoio do juízo e com o apoio também da administração. Estamos aí dando a posse para eles, para que façam um belo trabalho a partir de agora. Temos novos conselheiros e, com a decisão do promotor e do juízo, dá-se a posse aos novos conselheiros. Quero aqui agradecer a cada um dos conselheiros e dizer a eles, vamos trabalhar e cuidar da nossa juventude e das nossas crianças. Fica aqui um abraço do prefeito João Bando. Fica aqui um abraço do prefeito João Bando.